Pronto! A minha mesinha de suco está pronta! Hoje eu vou vender vários sucos! Quem vai querer sucos? Sucos deliciosos, feitos por mim e pela minha mamãe! Está uma delícia, hein? Suquinho, vários suquinhos, uma delícia! Quem vai querer? Oi, Sozinha! Oi, Laranjinha! Você está bebendo suco? Sim! Agora eu sou uma empreendedora! Empreendedora! E agora eu sou uma empresária! É isso mesmo, Laranjinha! E todo o dinheiro que eu ganhar, eu vou comprar um montão de ração com os paixões que estão abandonados na rua! Ah, que lindo gesto, Rosinha! E qual o sabor do suco que você está vendendo? Ah, nós temos três tipos de suco, Laranjinha! É assim, esse daqui, ele parece de limão, é de morango, mas tem um sabor de laranja! E esse daqui, parece de morango, mas é de laranja e tem um sabor de limão! E esse aqui, que parece de laranja! Ah, esse aqui, Laranjinha, ele parece de laranja, mas é de limão com sabor de morango! Que legal, Laranjinha! Eu vou querer? Ai, que bom, Laranjinha! E qual o sabor que você vai querer? Eu quero de laranja, mas você quer o de laranja que parece com sabor de limão? Ou você quer o de morango com sabor de laranja? Ou você quer o de limão que parece laranja? O que tem com sabor de laranja? Ah, é pra já, Laranjinha! Ah, e custa só dois reais! Nossa, que delícia, Rosinha! Ai, você gostou, Laranjinha! Muito bom, Pedro! Obrigada! E quantos tapos de suco você já vendeu hoje? Hum, é... Contando com o céu? Sim! Ah, eu vendi um! Ah, então eu sou a primeira! Ai, que legal, Rosinha! Parabéns! Obrigada! Boa, você! Gostar? Ai, bebeirinha, que susto, Rosinha! Rosinha! Você ganhou todo aquele dinheiro só vendendo sucos? Sim, bebeirinha! Eu tô vendendo sucos! Hum... Sabe de uma coisa? Hum... Já que você tá vendendo suco, eu também posso! Eu vou montar na minha barraca de suco com os refrescos mais gostosos do mundo! Eu vou ficar rica! Ah, tá! Ah, ah! É, eu, hein! Olha o suco, quem quer suco por apenas dois reais! O suco mais gostoso da cidade! Olha o suco, quem quer beber suco! Olha o suco, olha o suco! Olha o suco! O suco mais gostoso do mundo! Venha conhecer o suco da vermelhinha, o refresco mais delicioso! Ah, minha filhinha! Assim você vai trabalhar nas minhas pernas! Ah, Rossi, eu também quero ganhar o meu dinheiro! Vamos lá! Olha o suco! Olha o suquinho! O suco mais gostoso da vermelhinha! Olha o suco! Oi, Ropinha! Uma lanchinha, minha lente preferida! Eu quero mais um suco! Ah, você quer mais um suco? Qual você quer? De limão! De limão? Hum, tá aqui, Larantinha! Olha o suco! A pena é um real! Olha! Um real? Vou colocar mais um real! Desculpa, Rosinha! Real! Ajuda a vermelhinha, tá mais barato! Eu acho que eu vou comprar o suco dela, tá? Um real! Um real! Um real! Vem, vem, vem! Eu vou colocar pra você, olha! Eu vou colocar mais barato! E aí o preço! Suquinho agora por 80 centavos! O melhor suco da região! 80 centavos! Um suquinho mais delicioso do mundo! 80 centavos! 80 centavos! Eu quero ser! Aqui, Larantinha! O meu, 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 meu! O meu, meu, meu! 60 centavos! 60 centavos! 60 centavos! Eu quero! O meu, o meu, tá mais barato ainda! Por 50 centavos! 50 centavos! Que diferença por 50 centavos! 50 centavos! Eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu posso! Eu posso por 30 centavos! Rá, tia! 50 centavos! Só uma sopa! 50 centavos! Só uma sopa! Só uma sopa! É, é, é! Suquinho por 20 centavos! 20 centavos! Suquinho da rapinha! 20 centavos! Eu quero! Eu quero! Eu posso por 20 centavos! 10 centavos! Vem, Larantinha! Eu posso por 10 centavos! Vem, vem! 10 centavos! Oh, oh! É, é, é! 5 centavos! 1 centavos! Tá tudo na promoção! Suquinho maravilhoso! 5 centavos! Você quer? Você quer? 2 centavos! Eu faço por 2 centavos! Larantinha! É, Larantinha! 2 centavos! 1 centavo! Agora o suquinho é 1 centavos! 1 centavo, hein? 1 centavo, hein? Tá na promoção, hein? 1 centavo! Só 1 centavo, suquinho! 1 centavo! 1 centavo! 1 centavo! Eu vou fazer de graça! Vamos ver! De graça, vem! Opa! Temos um vencedor aqui, hein? Oh, não! De graça? 3 centavo, vem! 3 centavo, vem! Obrigada! Eu, venci! 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 Ai, Bebelinha! Você era mesmo um pavoco! Você não ganhou coisa nenhuma Você deu seu suco de graça Então você não ganhou nada Eu dei meu suco de graça E você não ganhou coisa nenhuma De graça Cadê a Rosinha que não chega, hein, Vermelhinha? Ela combinou aqui comigo E já está com uma hora de atraso? Ah, Laranjinha Ela está demorando muito Já era para ter chegado Será que aconteceu alguma coisa? Será? Laranjinha Sabe de uma coisa? Vamos dar uma cochilada Vai ver, ela vai demorar muito ainda Pode aqui! Oh, Rosinha Você deu um susto na gente Ah, mas também, meninas Vocês dormem de uma hora dessas? Ai, Rosinha A gente já está te esperando aqui Já faz mais de uma hora A gente resolveu cochilar, né? Ué Vocês estavam me esperando pra quê? Você não disse que a mamãe ia te levar ao médico? Médico? Pra quê? Ué A mamãe disse que você estava com problema de memória Você está esquecendo de tudo Memória? Ah, sim, sim É Eu estava com problema de memória mesmo E aí, como é que foi lá? Lá onde? No médico Que médico? No médico que a mamãe te levou Ah, tá O médico do... Médico de quê mesmo? A mamãe disse que ia te levar no médico Pra fazer exames Porque você estava com perda de memória Ah, é verdade, bonequinhas Eu realmente estava com perda de memória Então, como é que foi lá? Lá onde, Laranjinha? No médico, Rosinha Você disse que não foi ao médico? Ah, sim, foi Eu fui ao médico porque eu estava com perda de memória E como foi lá? Lá onde? No médico Não foi, você foi ao médico Você fez os exames Foi, não foi lá Ah, sim Inclusive, eu tinha quase esquecido de contar pra vocês Ontem, né A mamãe me levou ao médico Porque eu estava com problema de esquecimento Eu quase esqueci Mas e Rosinha Exames? Exames? Que exames, vermelhinha? Os exames que você foi fazer no médico com a mamãe Pra saber por que você está com perda de memória Médico? Ah, eu já ia esquecendo de contar pra vocês Ontem eu fui ao médico com a mamãe Chegando lá, eu fiz os exames E ele passou uns medicamentos pra mim, sabe? Uns remedinhos Certo E você já tomou a medicação? Que medicação, Laranjinha? Uns remédios que você tem aquele problema lá de esquecimento Você tomou? Remédio? Que remédio? Ah, sim Agora eu lembrei o remédio que o doutor passou É verdade Ele passou uns remédios pra me tomar Mas, mas vermelhinha Eu acho que não está servindo não Sabe por quê? Porque uma hora eu lembro de tomar Aí na outra hora eu esqueço de tomar Aí depois eu lembro de doutor E aí eu esqueço e não tomo o remédio Eu acho que não está servindo não E você já tomou hoje? Tomou o quê? O remédio, Rosinha Que remédio, Laranjinha? O remédio que o doutor passou Ah, lembrei, lembrei, meninas Eu marquei um encontro hoje aqui com vocês Não foi? Oh, não Isso, Rosinha Mas você chegou atrasada Atrasada por quê, Laranjinha? Você chegou atrasada pro nosso encontro, Rosinha Ah, mas que encontro, Laranjinha? O nosso encontro, Rosinha Você esqueceu? Ah, lembrei, meninas Lembrei Ontem, né A mamãe levou eu no médico Que ele passou um montão de exames E também passou uns remedinhos pra me tomar Eu quase esquecendo E você tomou? Tomou o quê? O remédio, Rosinha Que remédio, Vermelhinha? O remédio Ah, lembrei, meninas Lembrei Ah, que cabeça minha É, eu marquei aqui o encontro com vocês Não foi? Foi Foi E foi pra pegar os dois reais com vocês duas, não é? Não Não Não, não, não Não Você marcou o encontro com a gente Pra você devolver os dois reais Que você tá devendo pra gente Ah Laranjinha Vermelhinha Quanto tempo, irmãs Que alegria ver vocês aqui Nossa senhora Que lindas Bora Cadê o nosso dinheiro? Que dinheiro, meninas? Dinheiro, Rosinha, dos doces que você comprou da gente Que doce Os doces que você comprou Ah Quem é você? E você, quem é? Oh, não Eu sou a Laranjinha E eu sou a Vermelhinha Ah, prazer, meninas Eu sou a Rosinha Prazer Olha aqui, Rosinha Eu não quero saber te cumprimentar ninguém Eu só quero meus dois reais Que dois reais, Laranjinha? Dos doces que você comprou da gente Rosinha Bora, passa o dinheiro Dos doces? Aham Ah, lembrei, meninas Eu tenho que ir tomar um remédio É, porque ontem, né A mamãe me levou lá no médico E ele passou um montão de remédio Porque eu tô com problemas de esquecimento Deixa eu ir lá, porque já tá quase na hora Eu tô indo Não, não é, menina, não Tem que dar os dois reais dos doces Lembra? Dois reais? Ah, lembrei Peraí, só um momentinho Deve estar aqui Só um momentinho Achei Achei Os dois reais? Achei o meu lanchinho Tava procurando Ai, ai Tá bom, Rosinha E os nossos dois reais? Dois reais? Do que, Laranjinha? Os dois reais dos doces Que você comprou Da gente, Rosinha Ah, lembrei Lembrei Epa Peraí Quem é você? E você? Onde estou? Quem sou eu? Você é a Rosinha Eu sou a Laranjinha E ela é a Vermelhinha Agora você vai pagar os dois reais Vamos, Rosinha Os dois reais Que dois reais? Dos doces que você comprou Da gente Vamos, vamos Faça o dinheiro Mas Ah, lembrei Laranjinha Lembrei Vermelhinha Ontem, né Eu fui no médico Com a mamãe Foi Ela me levou no médico Porque eu tive um probleminha De esquecimento Coisinha pouca mesmo Assim, meio pouquinho Aí ele passou os remédios E E eu Pelo que eu tô vendo Já tá na hora de tomar Mas é bem rápido Eu volto já, tá bom? Vou só tomar o remedinho Volto já Os dois reais Ô, Rosinha O dinheiro, Rosinha Paga a gente Os dois reais Os dois reais, Laranjinha Os dois reais A gente passou tanto tempo Esperando esses dois reais Os dois reais, Rosinha Os dois reais, Rosinha Ai, finalmente Eu vou poder comer Os meus chocolates E os crediletos E eles estão tão cheirosos Vou comer cada um Tem um Dois Três Quatro Cinco 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 Ô, Rosinha Me dá um Um o quê? Um chocolate Claro que não, né, vermelhinha? Esse daqui São seis chocolates Pra mim Ô, Rosinha Só um Vai, por favor Eu sou louca Com chocolate Você sabe Você sabe Ô, vermelhinha Nem um Esse daqui São meus O que é que tá acontecendo Aqui, hein, meninas? Ah, sabe o que é, Laranjinha? Eu trouxe os meus chocolates Pra me comer hoje Mas, Rosinha Nós precisamos ir dormir E você sabe Muito bem Não é legal Comer chocolate Antes de ir dormir Mas nenhum Não, Nanina Não Vamos dormir, gente Deixa o chocolate Pra comer amanhã Vou guardar Meu chocolate Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis chocolates Pra mim Comer amanhã O que é que eu vou fazer Mesmo, hein? Ah, vai dar na geladeira Os meus chocolates Eu vou dormir logo Que é pra amanhã Eu comer todos eles Ah 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 Eu vim só dar uma olhadinha como tá o meu chocolate Um, dois, três, quatro, cinco Cadê o seis? Oh, não Um, dois, três, quatro, cinco Só tem cinco chocolates aqui Cadê o outro? Eu deixei ali na geladeira Será que alguém me pegou? Alguém abriu a geladeira e comeu Ou será que foi eu que comi? Não, não foi eu não, foi não Cinco Cinco Já sei Vou amarrar a geladeira Pronto Agora eu quero é ver alguém comer o meu chocolatinho Ah, eu vim só dar uma olhadinha nos meus chocolatezinhos Como será que eles estão, hein? Um, dois, três, quatro Eram cinco chocolatinhos E agora eu só tenho um, dois, três, quatro Só tenho quatro chocolates Comeram meu chocolate? E agora? Pensa, pensa Estou comendo meu chocolate, o que eu vou fazer? Eu me fiz Já sim Um, dois, três, quatro São quatro, agora quatro Um, dois, três, quatro Já sim, já sim Agora eu quero ver quem vai pegar o meu chocolate Ah, chee Wow Oh, não Uh-oh Tem alguém comendo meu chocolate? Um, dois, três, quatro Ninguém comendo meu chocolate Ufa Agora pegaram Agora pegaram o meu chocolate Quem tá aí? Quem tá aí? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ah, quatro Tem quatro Graças a Deus Ninguém comeu meu chocolate Ai, 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 ai Ai, ai Ufa Não pegaram Um, dois, três, quatro! Hum, tá bem que os quatro estão aqui! 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 O que será que eu tô comendo chocolate? Um, dois, três, só tem três! Pensa, pensa, pensa! Já sei, já sei! Já sei, já sei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, meninas, a gente precisa levar a mala lá para cima, mas ainda está tão longe e ela Ela tá tão pesada. Ih, eu já tô muito cansada, bonecas. Ai, ai. Puxa um pouquinho. Não me empresta. Paz, vamos. Paz, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Pacaracati. Pacaracatá. Pacaracati. Pacaracatá. Pacaracati. Pacaracatá. Pacaracati. Pacaracatá. Pacaracati. Pacaracatá. Pacaracati. Pacaracatá. Ai, meninas. Ainda falta muito. E eu tô morrendo de sede. Vamos parar pra tomar uma aguinha, meninas. Vamos tomar uma aguinha, vamos. Pra gente continuar. Ai, tá muito longe. Ainda tá muito longe. Ai. Agora vamos lá, hein, meninas. Já chega que a gente precisa levar a mala lá pra cima. E ainda falta muito. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Pacaracati. Pacaracatá. Pacaracati. Pacaracatá. Tô com muita fome Ai, tá muito longe Ai, meninas, tá longe Mas eu acho que dá pra parar pra fazer um lanchinho, hein? Que tal? Ai, eu quero Olha o que eu trouxe Tá, um pedacinho pra cada, hein? É só uma bananinha Vai, Rosinha Uh-oh Prontos Agora podemos continuar Tá muito longe ainda Ah, não, gente, eu tô muito cansada Ainda falta muito Ah, eu não quero empurrar mais, não Ai, gente, para com isso Eu sei que tá chegando perto Tá chegando perto Eu sei que a gente tá cansada Mas a gente vai conseguir Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos Ajuda aí Ai, parou, 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 parou Eu posso comer só um chocolatinho? Pode, vai, come Eu também quero Mas eu deixo um pedacinho pra mim também, hein? Ai, que calor Vamos lá, vamos lá Tá chegando, gente Pega, pega a vermelhinha Tá chegando Vamos lá, vamos lá Se concentra, se concentra Se concentra, se concentra Vem, vem Chegamos, meninas Ai, como eu tô cansada Demorou, mas deu tudo certo Agora segura a mala aí, Rosinha Ai, graças a Deus Ai, dá bem A mala Ai, 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 ai Mas, vermelhinha Por que que você trouxe a gente aqui no lago, hein? É, por que você trouxe, vermelhinha? Meninas, hoje nós vamos pescar Pescar Pescar? Pescar? É, pescar Mas a gente nem sabe pescar, vermelhinha Hoje eu vou ensinar vocês a pescar Toma aqui laranjinha Rosinha E aqui é a minha E o que que é isso, hein, vermelhinha? Ah, Rosinha, você não tá vendo? É uma vara de pescar Exatamente, laranjinha Uma vara de pescar E é você que vai ensinar a gente a pescar, vermelhinha Exatamente Você está falando com a... Eu já pesquei os maiores peixes Ó, eu me garanto Ah, eu me garanto Ah, eu me garanto Ai, será que eu vou conseguir pegar um peixe? Ai, eu espero que eu pegue um peixão Vocês vão ver o que é pegar um peixe Uh-oh Olha só o que eu peguei! O peixe Nossa, vermelhinha Você pegou um peixão Ela sabe pescar mesmo, laranjinha Olha só Agora vamos ver o que você pegou, Rosinha Vai, Rosinha, vai, vai Eu acho que eu peguei alguma coisa Olha Eu peguei um saco de lixo E você, laranjinha E você, laranjinha, pegou o que? Eu acho que eu peguei, hein? Vamos ver, vamos ver Ai, eu também peguei um saco plástico Eu não gostei Peguei o primeiro peixe Agora, vamos lá, meninas Concentração Façam silêncio Que vai dar certo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Concentração E cimento Que vai dar certo, né? Uh-oh Oh, não Peguei mais um, meninas Peguei mais um Nossa, vermelhinha Esse peixe é ainda maior Olha só Meu Deus Você é fera mesmo Deixa eu ver o seu, Rosinha Você pescou? Você pegou o peixe? Eu acho que eu consegui sim, vermelhinha E é pesado Olha Olha Ai, vai, tá vindo É uma chinela Minha, Rosinha Você não tá com nada, hein? Gente Gente, tá mexendo Eu acho que eu peguei, hein? Eu acho que dessa vez Vai E Vai Nada É uma chinela A gente não sabe pescar, vermelhinha Eu tô gostando de pescar, hein? Oh, não Bom Deixa eu guardar o meu segundo peixe Eu disse pra vocês que eu sou uma pescadora de primeiro Mas não se preocupe não Se preocupe não Vai dar certo, ó Faça um silêncio Faça um silêncio Concentração Que dá certo a gente pegar os peixes, viu? Oh, silêncio Que vai dar tudo certo Tudo certo Só fazer silêncio Só fazer silêncio Faça um silêncio Faça um silêncio Subcentração 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 Peguei meu terceiro peixe Nossa, Vermelhinha Que legal E ele é colorido É quase da sua cor, Laranjinha Verdade, hein? Como é que você consegue pescar um peixe desse jeito, hein, Vermelhinha? Foi como eu falei Vocês estão falando aqui, ó Com a melhor pescadora Aqui, ó Agora é sua vez, Rosinha Eu acho que tem alguma coisa aqui, viu, meninas? Cadê? Deixa eu ver E é pesado, olha Eu acho que é um tubarão Ai, meu Deus, tá vindo Tá vindo Ai, eu não acredito Um sapato Já não precisa andar descalço, hein, Rosinha? Tem uma chinela e um sapato E você, Laranjinha? E você? Vamos ver, hein? Ai, tá difícil, hein, galera? Deixa eu ver Ai Eu peguei Oh, não Uma chinela e uma garrafa plástica Eu fui a única que pegou o peixe Olha o peixe Ai, ai Tá vendo só, meninas? O montão de lixo que tem nos rios e nos mares Isso tudo são as pessoas que jogam É verdade, Laranjinha É muito lixo que a gente pescou Ai, ai Meninas, meninas Ó Meu terceiro peixe Mas, ó Não se preocupe, não Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Agora Eu vou pegar o meu quarto peixe Então eu também vou pegar meu peixinho também Você vai ver Eu vou pegar o maior do que todos os seus peixes Vai dar tudo certo Confia, ó Não esqueçam, hein, ó Silêncio Se concentra Se concentra Vai dar tudo certo Só se concentrar Oh, não Vermelhinha Peguei você no flagra Você não tá pescando peixe coisa nenhuma, vermelhinha Oh, não Você tá pegando esse peixe de dentro do depósito Desculpa Ué Então quer dizer que a senhorita não é pescadora coisa nenhuma, não é isso? Você tá só enganando a gente, vermelhinha? Ai, meninas É, desculpa, tá É porque Eu queria mostrar pra vocês Que eu sou uma boa pescadora Mas Eu não sei pescar, sabe? É que a mamãe, né? Comprou esse peixe no mercado Aí eu trouxe É, né, vermelhinha? Eu não quero saber mais de pescar, não Eu também não quero saber de pescar peixe Coisíssima nenhuma Fica aí sozinha Ó, quer saber então? Pois agora eu vou pegar um peixe de verdade Vai ser aquele bem grandão Só pra mostrar pra vocês Uh-oh Oh, não Foi um pão Era só de brincadeira, Rosinha era só de brincadeira era só de brincadeira não é o rato peguei a bebedinha o bebedinha é só um bichinho bebedinha bebedinha Oh Suas medrosas 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 Ah não Vermelhinha Então era você Era só brincadeirinha gente Relaxa Vermelhinha você vai se ver com a gente Relaxa Alright Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ah, então quer dizer que era você, não é, Vermelhinho? Ah, gente, é só a fantasia de lobisomem. Ah, é, né? Então agora você vai se ver com a gente. Vem cá, vem. Dessa vez você paga a gente, viu? Laranjinha, Rosinha, abre por favor. Laranjinha, Rosinha. Oh, Laranjinha e Rosinha, abre por favor. Por favor, abre pra minha porta. Eu quero brincar, Rosinha. Olha só, bonecas, o que eu trouxe. Frutas fresquinhas. Ai, obrigada, Vermelhinha. Nós amamos frutas. Vamos fazer as pazes, meninas? Vamos. Mãozinhas. Vamos. Feliz dia das bruxas. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. E deixe, e deixe, e deixe o seu legal. E aí, se inscreveu?